Gostaria de, em nome do Executivo da União de Freguesias Barroselos de Carboeiro, desejar a todos os barroselenses e carboirenses um Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2022 seja um ano de muito sucesso, muita saúde, acima de tudo muita luta, muita garra e que todos consigam alcançar aquilo que são os vossos sonhos, os vossos objetivos. Por isso, desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Feliz Natal